na internet. Você morou com o que trazendo aqui hoje para o Fimark? Ah, eu peguei tudo quanto é tranqueiro que eu sei que eu não ia usar e tem gente que usa, assim, você pode trazer, são utensílios para casa, objetos pessoais, óculos, o que mais? Inclusive eu estava vendo, foi vendida uma televisão, estilo dos anos 50, não sei se você chegou a ver 50, 60? Eu cheguei, cheguei, tinha até uma máquina fotográfica aí, eu não cheguei pegando as mãos, mas o preço estava atrativo, 20 reais, vale a pena? Vale, com certeza. Tá ok, obrigada, Fábio. A você. Helenice, você como professora participando já do segundo ano, como é que é organizar uma turma, fazer com que eles se motivem a estar aqui no Fimarket hoje? Ah, olha, não é muito fácil, a gente tem que estar muito motivado, né? Mas é muito legal ver os alunos participando, assim, com tanto entusiasmo de um projeto que, principalmente, é social. Porque o nosso primeiro objetivo aqui é arrecadar fundos para essa instituição e com coisas que a gente tem em casa que não usa, sabe? Muita gente não percebe isso, talvez porque o brasileiro não tem esse costume, né? A gente guarda muita coisa em casa que a gente não usa. Mas pra quê? Se você pode ajudar outra pessoa de alguma forma, em dois sentidos. Um, porque o outro pode estar comprando por um preço bem mais barato e esse dinheiro é revertido por uma instituição de caridade. Então eu acho super legal a iniciativa do Fimarket, eu acho muito legal. Agora há pouco o show de talentos, você estava cantando. É, isso. Pô, foi uma oportunidade aí, o cultural abriu pra gente. Além de estar promovendo isso aqui, que o pessoal vim se encontrar e até comprar algumas coisas aqui que tem interesse. E depois isso que vai ser doado pra um lar, alguém que tá nesse estado. Além de promover essa troca, assim, de ajuda, ainda, pô, dá essa chance pra gente que tá começando agora, né? Tá saindo... A banda que tava tocando é sua. Isso. É uma banda só de rock. É, a gente toca só rock e a maioria das músicas são todas internacionais. Pra quem quiser entrar em contato com vocês, qual que é o telefone? Você pode ligar no 325-8055 ou 9996-3100. Fala com você direto. Isso, meu nome é... A sua voz é muito boa, você faz parabéns, viu? Pô, valeu. Música... Música... Tá vendo essa figura aqui? É o Vili. O Vili nem parece aquele rapaz sério do dia a dia. Vili, que composição é essa? Isso aí, isso é marketing. Como a nossa barraca fica lá no fundão, pra atrair os clientes, a gente faz isso tudo pra trazer o pessoal lá pra trás. O que que você tá achando esse movimento, o pessoal aí em prol, em a favor, né? Do flea marketing, do ar, pra quem realmente precisa? Olha, eu acho que é uma coisa bem interessante, porque muitas dessas coisas realmente são coisas muito boas. São aquilo que a gente fala, que às vezes um trambolho da gente é aquilo que alguém tá procurando. Música... 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 Você realmente dançou aqui no Talentos do dia. Como é que foi dançar com o Ronald, vocês prepararam antes, teve um preparo, como é que foi? Olha, foi maravilhoso deixar com o Ronald, eu tava assim super nervosa, porque eu nunca vi dançado com ele antes, mas foi super joia. Adorei. O Ronald também é um super profissional, foi muito legal. Isso aí, então agora nós vamos dançar um pouquinho, eu vou sair daqui do meio... Oi. O estúdio, o estúdio, o estúdio agora ele está de casa nova, né? Verdade, o Rodrigo e a turma agora estão de casa nova. Isso, estamos de casa nova, ali na Avenida Paraná, número 590, no segundo andar, no autotelefônico de no mesmo, 336-1074. É isso aí, você dançar bem igual eles é só ir lá, né, Ronald? Só ir lá, só ir lá. Tá certo. Trina, entre nessa onda. Trina, entre na Avenida Paraná, número 590, no segundo andar, né?